Abre mão da verdade. Rádio, é só ligar. Uma campanha aberta. Curta a nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. Mais de 20 anos mudando vidas. Mais de 20 anos sendo importante instrumento de evangelização. Musical FM. Mais unidade cristã. Acesse nosso site. FM musical ponto com ponto BR. Musical! Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas pra debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às onze da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. Instagram! Arroba FM Rádio Musical. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para onze quarenta e dois dez trinta meia um. Onze quarenta e dois dez trinta meia um. Musical FM. Mais unidade cristã. Biblicamente. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às onze da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de vinte anos levando a sério a pregação da palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM, na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Música. 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 Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo Eu sou o pastor César Cavalcante Mais uma vez para a glória de Deus está no ar Mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM Nós vamos juntos até o final dessa programação Que Deus nos ajude Temos um bom programa Que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua Nas nossas vidas e que juntos eu e você Exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre Tema de hoje, escatologia na veia É o seguinte Milênio é literal ou milênio é figurado? Quando eu digo milênio é literal, milênio é um período de mil anos Que acontecerá ou milênio é não literal Pode ser entendido como não exatamente literal Para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui O pastor Jami Erson Oliveira Igreja Batista Etnos Seminário Batista Livre Bem-vindo, chamai Muito bom dia, pastor César Bom dia a toda a audiência, toda a produção da Rádio Musical FM Uma alegria sempre estar aqui de volta para essa arena teológica Esse ambiente de debates bíblicos E aqui hoje conhecendo o pastor Matheus Igreja Batista da Lagoinha Também uma alegria reencontrá-los aqui Legal Você teve aqui a última vez debatendo comigo e rendeu o nosso debate Foi, é Olha, rapaz, acho que um dos debates de rádio que mais repercutiu Que legal Nas minhas redes sociais e tem desdobramento esse mês aí, né? Tá É, exatamente Vamos ter uma revanche aqui É, aguardem Eu lembro qual é o dia, já tem marcado? Parece que sim Acho que é 28 ou é 29 Agora de marco Desse mês Legal Teremos a parte 2 Então vamos lá Segundo round, né? Exato, segundo round Obrigado, Thaís Estamos fazendo um barulho no meu fone aqui Eu vou tirar o fone Vamos todo mundo sem fone, vai Meu fone não tá muito legal Com a gente pela primeira vez aqui O pastor Matheus Alves Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Carisma Professor de teologia Trabalhou como pastor auxiliar na Lagoinha Pedreira Prado Lopes Por 4 anos lá na região de BH Hoje é pastor da Batista Lagoinha no bairro de Mangabeiras em Belo Horizonte Além de contribuir como professor da Escola Bíblica Dominical da Lagoinha Matriz Agora, olha que interessante Esse cara apresenta lá em BH Tem uma rádio da Lagoinha A rádio super, né? Da Batista Lagoinha E lá ele apresenta um programa de debates Toda semana Ele é o âncora lá do programa de debates E foi através do nosso programa aqui Do programa dele lá que a gente se conheceu Já tivemos algumas lives juntos E tá aqui com a gente hoje pela primeira vez Pastor Matheus, bem-vindo Muito obrigado, pastor César, Jamiesso Que privilégio, que honra estar aqui Uma honra mesmo, uma alegria Esse programa que você disse aí A gente faz lá toda quarta-feira e meio-dia Na Rádio Super 100.5 FM em Belo Horizonte E também no nosso canal no YouTube Inspirados aí em vocês, Dani, né? Não vejam só E a gente tá aprendendo Um dia, um dia A gente chega aí no nível da rádio musical Muito legal, muito legal Seja bem-vindo aqui Uma curiosidade Fala a cidade que você está Você veio Ah, eu estava Eu estou dando aula em Jundiaí Eu moro em Jundiaí E eu sou de Jundiaí Você é de lá Duas horas e meia pra chegar aqui Eu te tirei de lá, né? Eu arranquei você de Jundiaí Você deve fazer um programa sobre Então vamos lá O tema de hoje é o seguinte O milênio é ou não é literal? Temos aqui o Jamierson Que eu carinhosamente Apelho de Jamai Ele é Pré-milenista Histórico Mesma posição que eu tenho também Também creio que Jesus vem Antes do milênio E depois da volta de Cristo Começa o milênio A nossa discussão é só se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação Mas que o milênio é literal E que começa na sequência da volta de Cristo E o pastor Matheus É a milenista Esse nome não faz muita justiça Mas Porque a milenista Parece que não crê no milênio, né? Mas ele crê no milênio De uma forma Não literal Então, Jamierson Faz os nomes da casa Começando aí O milênio é literal Por quê? A minha posição É do pré-milenismo Dispensacionalista Você mencionou o pré-milenismo histórico, né? E até certo ponto Nós caminhamos juntos, né? O pré-milenismo histórico Com o pré-milenismo dispensacionalista Até O andar da carruagem Nós caminhamos juntos Mas alguns detalhes Algumas Diferenças Sobre a natureza do milênio Sobre o que ocorre no milênio Então há Alguns pormenores Entre essas duas tradições Mas Essa é a tradição mais antiga da igreja O pré-milenismo É a posição Histórica da igreja Os pais da igreja Eram Pré-milenistas, né? E acredito que Não só por essa razão Porque antes de Patrística De reformadores E Avivalista Escolásticos Nós precisamos voltar para as escrituras, né? Então, assim Eu acho que o método Histórico Gramatical A interpretação Literal das escrituras Principalmente do cumprimento profético É que se harmoniza Com toda a hermenêutica bíblica, né? Toda a interpretação profética das escrituras Foi literal Então, tudo que está para acontecer As profecias ainda não cumpridas Principalmente as profecias escatológicas Da qual se Inclui o milênio Também Entendo como um cumprimento Literal Desse reino prometido Ok Pastor Matheus E aí? Milênio literal Ou não? Por quê? Eu gostei do James Quando ele disse, né? Que primeiro Além de toda a história E de todo Do Do caminhar da igreja, né? Como o pré-milenista Lá no início Histórico Começando Além disso E acima disso Estão Estão as escrituras sagradas Né? Então Eu também defendo Uma Uma explicação Uma leitura bíblica Histórico Gramatical Literal Só que Eu não posso Ir para o livro de Apocalipse Que é o único livro da escritura Que fala sobre esse período de mil anos De forma tão direta O único livro da escritura Que diz sobre isso E olhar para o livro do Apocalipse E lê-lo Como se fosse Uma narrativa Literal Como o livro dos reis Por exemplo Eu não posso fazer isso Eu não posso ir para o livro de Apocalipse E ler o livro de Apocalipse Por exemplo Como eu leio os Salmos Eu preciso respeitar a literatura do Apocalipse Uma literatura poética Uma literatura apocalíptica Como o Salmos Uma literatura poética Como o Atos Uma literatura narrativa Eu preciso ler o livro De acordo com a sua literatura E isso me faz entender O milênio Como algo simbólico Como o pastor César disse no início Não é que não existe milênio O ar de amilenismo Parece que Nós não cremos no milênio Nós cremos no milênio Mas nós cremos Respeitando a literatura Do livro de Apocalipse Porque tirando Apocalipse capítulo 20 Do versículo 1 Até o versículo 10 Nós não temos referência A um milênio de mil anos A um reinado de mil anos Na terra de Jesus Cristo Nós temos isso aqui Certo, é fato Pelo menos umas 6 vezes No livro de Apocalipse No capítulo 20 Aparece mil anos Mil anos Mil anos Mas o que é números Numa literatura apocalíptica No livro de Apocalipse Aparece que Deus tem 7 espíritos Isso seria literal? Com certeza não Nós não temos 7 espíritos Nós temos 1 espírito santo Mas ali mostra o 7 A completude A perfeição A totalidade Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 20 O que nós entendemos ser o milênio É o período de tempo Em que os mortos estão reinando com Cristo no céu E aqui na terra O avanço do evangelho está sendo propagado Esse seria o período Que nós chamamos de Reino de Cristo Já e ainda não Inaugurado na sua primeira vinda Concretizado na sua ascensão Na sua ressurreição e ascensão E concretizado no novo céu e na nova terra Eu acho que aqui é o que nos difere Eu creio no reino de Cristo E eu creio no reino de Cristo Totalizado Concretizado Mas no novo céu e na nova terra E não Em um período de mil anos Literal aqui nessa terra Jamil Orson É Nós sempre ouvimos essa argumentação É A milenista De que apenas Apocalipse capítulo 20 Trata do reino Milenial Mas Isso não é Verdade É verdade que esse capítulo É o único que se refere A esse reino De mil anos Do tempo Milenial Mas não é o único texto Nas escrituras Sobre um reino Literal Com características Literais Com uma natureza Terrena Em todas as escrituras Há centenas De passagens Relacionadas a essa Por exemplo Zacarias capítulo 8 Zacarias capítulo 14 Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 9 Isaías capítulo 11 Isaías capítulo 65 Salmo de número 92 Então são muitas passagens Bíblicas Em que fala De um reino De um tempo Com características Que Não 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 se combina Com a presente era Porque ele aparece Com características Melhores e superiores E ainda não é perfeito Como estado eterno Então Todas essas referências Nos faltará tempo De ler todas Essas passagens Bíblicas Que se refere A um Reino de Cristo A perpetuidade Do trono de Davi É como sendo Na terra Com características Terrenas Com o governo De Cristo Em Jerusalém Com o povo de Israel Sendo assistido Pelas nações E tudo isso Não dá pra Simplesmente Espiritualizar É porque nós Não compreendemos Então assim Por literatura apocalíptica Nós também Pré-milenistas Também reconhecemos O gênero literário E vemos Todo o simbolismo Nela Mas Isso não afeta A literalidade Do texto É a realidade Material De tudo aquilo Que está ali É previsto E descrito Então assim Como é que nós compreendemos Só um capítulo Meu Deus Se tivesse um versículo Já seria suficiente Então Há doutrinas Que nós exposamos Que não tem um único versículo Como a doutrina da trindade Que não há um único texto bíblico Que descreva Sistematicamente A doutrina da trindade É uma teologia É um arranjo teológico Agora nós temos um capítulo Da bíblia Sobre um período Então nós Respeitamos E encaramos Assim o método histórico Gramatical Pré-milenista Especialmente Dispensacionalista Ele encara o texto bíblico Com todas as suas dificuldades Ainda que não consigamos Explicar minúcias Mas nós tratamos Literalmente Todo o texto bíblico Creio que seja o método Mais coerente Com toda a interpretação bíblica Eu sempre faço Mais um minutinho Só da minha fala É só um exemplo Por exemplo Quando as profecias Do antigo testamento Falavam sobre a morte Do messias Sobre a expiação Através do messias Imagina um judeu Que tem a lei Que proíbe Sacrifício humano Diante de passagens Como essa Sobre a morte do messias O sacrifício Um sacrifício expiatório Que seria suficiente Por todos Como que o judeu Encararia essa passagem Provavelmente ele seria Um alegorista Ele vai alegorizar Essa passagem No entanto A morte de Cristo Como cordeiro de Deus Cordeiro é um símbolo Mas a morte foi literal Aconteceu de verdade Embora os judeus Não a compreendesse Nem enxergasse Talvez essa Primeira vinda De Cristo No antigo testamento Ok Pastor Matheus O pastor Jamiesto Trouxe aí algumas profecias Do antigo testamento Que são maravilhosas E que na minha visão bíblica Dizem respeito Ao novo céu e nova terra Não é uma questão De alegorizar As profecias Do antigo testamento E sim encaixá-las Naquilo que o novo testamento Diz sobre elas Por exemplo Isaías capítulo 11 E Isaías capítulo 65 Eles são quase que idênticos Tem muitas frases ali Que se comparam Que talvez até Ipsis litris Ali do texto Mostrando pra nós Que existe sim Um período de paz Existe sim um período Em que o lobo Vai pastar Vai comer com o leão E etc Tudo isso Nós temos no livro De Isaías 65 E também Isaías 11 O texto diz Isaías 65 No versículo 25 O lobo e o cordeiro Passaram juntos E o leão Comerá palha com o boi Pó será a comida da serpente Não se fará mal Nenhum dano Em todo o monte santo Diz o Senhor E etc Olha que coisa maravilhosa Isso é uma profecia Que na visão de um pré-milenista Se encaixa em um período De mil anos Lideral na terra Mas qual que é o problema disso? O versículo 17 De Isaías 65 Em Isaías 65 Versículo 17 O texto diz Pois que Pois Eis que crio Novos céus E nova terra O que o texto Está mostrando pra nós É um período sim de paz É um período de restauração É um período Em que essa profecia Será cumprida Mas o texto não diz Pois eis que tudo isso Será cumprido no milênio O texto não diz isso O texto diz Pois eis que crio um novo céu E nova terra O Jamierson também disse Sobre Zacarias capítulo 14 Do 12 ao 14 Nós temos a restauração Do povo de Deus Acredito aqui Mesmo não sendo dispensacionalista Um avivamento na nação de Israel Judeus se convertendo Cada vez mais Próximo à segunda vinda de Cristo Mas olha que interessante Aqui em Zacarias 14 Versículo 5 Até o versículo 7 Nós vemos A clara Até a partir do 4 A clara manifestação Da segunda e gloriosa Vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Mas quando nós vamos Para o período A partir do versículo 8 Que talvez na visão Do pré-milenista Seria um período De mil anos Nós vemos Claras evidências Que o texto diz Sobre novo céu E nova terra E é textual Não é apenas Alegorizar Olha para você ver Zacarias capítulo 14 Versículo 8 Naquele dia também Sucederá que correrão De Jerusalém Águas vivas Eu queria Uma passagem Apocalipse 20 Mostrando alguma coisa Parecida com águas vivas Nós não temos Mas em Apocalipse 22 Nós temos Aqui ó Apocalipse capítulo 22 Versículo 1 Então me mostrou O rio da água Da vida E tem mais Zacarias 14 Também No versículo 11 Habitarão nela E já não haverá maldição A questão é Onde no texto de Apocalipse Mostra que não haverá maldição Em Apocalipse 20 No texto do milênio A resposta é não Em Apocalipse 21 Versículo 3 Que é o texto do novo céu E da nova terra O texto diz 22 21, 3 também É Aqui ó E eles enxugará dos olhos Toda lágrima E já não 3 Então ouvi grande voz Vindo ao trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus Com os homens É 22, 3 22, 3 Perdão, não é 21 não 22, 3 Olha o texto Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus E do Cordeiro Percebe As profecias de um período de paz Do Antigo Testamento Não nos remete A Apocalipse 20 As profecias de paz Do Antigo Testamento Nos remete Ao já estado Ao não O céu não O céu seria o estado intermediário Seria o novo céu e a nova terra É engraçado também Que Zacarias 14 Alguns pré-milenistas Talvez seja o seu caso Eu queria ouvir isso de você Mostra pra nós Assim a partir do versículo 16 Uma ideia de nações Vindo ao Senhor A festa do tabernáculo Outros textos Mostram muitas nações E a pergunta é Como é que isso se encaixaria Numa visão Amilenista Eu que tenho que fazer essa pergunta Como é que isso se encaixa Numa visão pré-milenista Porque em Apocalipse 20 Nós não temos nada de nação Vindo adorar a Deus Pelo contrário As nações em Apocalipse 20 Vem combater o reino messiânico Na visão pré-milenista Agora É interessante que no texto Do novo céu e a nova terra Em Apocalipse 21 O texto diz A partir do versículo 22 Principalmente o versículo 24 As nações andarão mediante a sua luz E os reis da terra lhe trazem a sua glória As suas portas nunca jamais se fecharão de dia Porque nela não haverá noite E lhe trarão a glória e a honra das nações Aí Apocalipse 22 Versículo 2 O texto diz Que no meio da sua praça Uma de outra margem do rio Está a árvore da vida Que produz frutos Dando o seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore São para a cura dos povos Ou cura das nações Todas as profecias Até anotei isso aqui Para chegar um pouco depois No debate Mas como você já trouxe Interessante Todas as profecias do Antigo Testamento Que mostram o período de paz Estão remetendo em frases É repetição Lá em Apocalipse 21 e 22 Não no 20 E quando diz que as nações estão indo para Deus Não é em um reino messiânico de mil anos Aqui na terra Nós podemos até analisar Apocalipse 20 Para você ver o tamanho do simbolismo do texto Mas Apocalipse 21 A partir do versículo 22 É que me garante que nações virão para Deus Qual que é o problema? Apocalipse 21 e 22 diz Novo céu e nova terra Não é o texto do milênio Pastor Jermers Bem Nós temos como uma regra de interpretação bíblica Isso aí independe da escola milenista Ou pré-tribulacionista Que muitas profecias do Antigo Testamento São chamadas profecias de dupla interpretação Que o escritor Ele está visualizando mais a complexidade da visão Daquela revelação É tão densa, tão complexa Que ele coloca isso tudo dentro de um texto Inclusive essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia É uma coisa historicamente recente Não faz parte do texto original Nem do Antigo, nem do Novo Testamento Então a gente acaba fazendo essas divisões Então assim A não ser que o pastor Mateus E a milenistas Coloquem no estado eterno A morte de pessoas com 100 anos A convivência de animais no estado eterno O templo É um terceiro Provável terceiro templo Para o cumprimento de Rituais e cerimoniais Proféticos Sacrifícios Se você colocar tudo isso No estado eterno Então a posição milenista Ela teria Uma satisfatória Lógica Ou Uma lógica coerente Satisfatória talvez não Mas coerente Ocorre que você Pega textos Que falam de um reino Literal Você espiritualiza ele Joga ele para o estado eterno Mas você não traz tudo junto Então Não entendo como sendo um método Respeitável Por exemplo Zacarias Capítulo 8 Vai dizer das nações subindo para Jerusalém Abraçando um judeu Querendo acompanhar um judeu Para ser abençoado em Jerusalém Fala de Jesus no trono de Davi A não ser que você ache Que o trono de Davi Se encaixe também na eternidade Jesus Num trono eterno Como prometido para Davi Então não se encaixa O que nós vemos São elementos Fragmentos do novo céu Porque O estado O milênio É um estado intermediário É uma era intermediária Como eu disse no início Melhor do que atual Onde há violência Onde há o pecado Onde há A desordem entre as nações E Inferior ao estado eterno Mas ele já traz elementos do estado eterno Então por exemplo Apocalipse capítulo 2 Versos 26 e 27 Fala da igreja Reinando Sobre as nações Com vara de ferro Se você jogar isso Para o estado eterno Que a igreja Regerá as nações Com vara de ferro As Ismiun Sará Como O oleiro Faz com o barro Mas é difícil Nós jogarmos Para o estado eterno Todos esses elementos Das profecias Vétero-testamentárias Como também promessas Do novo Por exemplo Há promessas Para Israel De herança De toda a terra Geográfica Territorial Que Israel nunca herdou Há promessas Para as nações De pacificação Das nações Que nunca aconteceu Há promessas Para a igreja De reinar Sobre as nações E a igreja Não está reinando Sobre as nações Agora O que que o O amilenista faz Ele espiritualiza Ele alegoriza Esses textos Joga tudo Por conta do estado eterno E despreza Elementos do texto Ou seja Como ele disse São dois pesos E duas medidas Você mostrou o texto Ele falou Mas aqui não bate Porque está escrito Novo céu Mas também Quando ele joga Tudo no novo céu Tem animais Tem Morte Pecado Pecado Sacrifícios Eu anotei tudo aqui As respostas Primeiro Você disse que Aquilo que eu estou fazendo Aqui na escritura Não seria um método Tão respeitável De interpretação Eu entendo Ele não é Coerente É totalmente coerente Sabe por que Porque Bíblia Responde a própria Bíblia Se você pegar para mim Um texto Do Antigo Testamento E achar uma referência No Novo Testamento O assunto é o mesmo E eu tenho que basear A minha interpretação Do Antigo Testamento Quando tem textos Repetidos Naquilo que o Novo Testamento Está dizendo E o Novo Testamento Está mostrando para mim Que as promessas Desse aí Desai 60 Desaias 11 Desaias 14 É cumprido textualmente No Novo Salão Na Nova Terra Então eu acho que o problema Não é meu Eu acho que o problema É do pré-milenista Porque o pré-milenista Vem aqui Realmente É verdade mesmo Por isso que eu não acho O pré-milenismo Uma heresia Eu acho que é uma possibilidade De interpretação Mas o amilenismo É do 16 Mas o do 17 É ainda jovem É ainda jovem Só terminar aqui Você disse Por que eu estou falando isso? Bíblia responde A própria Bíblia Agora você me soltou Um texto maravilhoso Você falou que existe Uma promessa De que Jesus vai reinar No trono de Davi Seu pai Isso está no Antigo Testamento E isso tem uma promessa Aqui em Lucas 1,32 Olha Lucas 1,32 O pastor César e Jamies Esse texto aqui É para milenistas Só pode ser Olha o texto Este será grande E será chamado Filho do Altíssimo Deus o Senhor Lhe dará o trono de Davi Seu pai Ele reina Não, só até aqui Ele Deus o Senhor Lhe dará o trono de Davi Seu pai Isso aqui é pré-milenismo? É pré-milenismo, Jalias? É pré-milenismo? Sim Não é pré-milenismo Sim Sabe por que? Que não é pré-milenismo? Porque Pedro interpretou esse texto E Pedro não disse Que isso aconteceria O trono de Davi Seu pai Ser entregue a Jesus O Pedro Lá no Sermão de Pentecostes Não interpretou isso Como um milênio Interpretou isso Como a ressurreição De Cristo Quem entenderia assim? Pedro é inspirado por Deus Então ele entendeu assim Olha o texto Atos capítulo 2 Versículo 29 Irmãos Seja-me permitido Dizer-vos claramente A respeito do patriarca Davi Que ele morreu E foi sepultado E o seu túmulo Permanece entre nós Até hoje Sendo, pois, profeta Sabendo que Deus Lhe havia jurado Que um dos seus descendentes Se assentaria no seu trono Prevendo isto Referiu-se A ressurreição De Cristo O texto não diz Prevendo isso A profecia dizia A respeito de um milênio Não Prevendo isso Disse Referiu-se A respeito da Ressurreição De Cristo Ele não está traduzindo O trono de Davi Como a ressurreição Ele está dizendo Que para O reino de Davi Ser eterno Cristo como seu descendente Precisava ser ressuscitado Para justamente Herdar e perpetuar o trono Ele não está trazendo Como sinônimo Trono com ressurreição Não, não Não é trono com ressurreição Estou dizendo que o início A concretização do reino de Cristo Começa com a sua ressurreição Quando ele chega na terra Ele diz É chegado o reino dos céus Quando ele sobe E se assenta ao trono novamente Ele está confirmando o seu reino Vamos lá Pastor Matheus O que o Pedro está falando ali Ele está fazendo uma ideia Uma apologética Sobre a ressurreição de Cristo Corpórea Isso E o trono de Davi Só pode continuar Com Cristo Se ele ressuscitou Porque ele morreu É claro É isso mesmo Então a ressurreição Não significa que o sensus pleno É a ressurreição Eu concordo com vocês É isso mesmo É isso mesmo O texto é isso aí mesmo Só que você precisa entender Que referindo-se a essa profecia Ele está dizendo Sobre a ressurreição de Cristo É esse o ponto Eu estou concordando Com o que vocês estão falando Só que vocês precisam também Fazer esse link Porque senão fica Injusto com o texto Agora olha para você ver Na continuação de Lucas 1, 32 Este será grande Será chamado filho do altíssimo Deus o Senhor lhe dará O trono de Davi e seu pai Ele reinará por mil anos E o seu reino Terminará em mil anos Não Ele reinará O 33 agora De Lucas 1, 32 Ele reinará Para sempre Sobre a casa de Jacó E o seu reino Não terá fim Quando Daniel capítulo 7 Promete para nós Um reino Dado aos santos Não diz que o reino Seria um reino de mil anos Seria um reino Pelos séculos dos séculos Mas aí você está cometendo Um equívoco histórico Da interpretação Pré-milenista Nós nunca falamos Que o reino de Cristo É uma parte É uma fração Daquilo que Está evoluindo A revelação é Progressiva Então você vê por exemplo No antigo testamento Parece que Deus Não está nem reinando na terra Nos evangelhos E na era da igreja Cristo Já está presente O evangelho está sendo pregado Jesus é morto Na era da igreja O evangelho está sendo pregado Em toda a humanidade O reino já ampliou Embora o príncipe desse mundo Ainda esteja aí Fazendo Muita coisa Que é um problema Para o amilenismo A prisão de Satanás É hipótese alguma Não Eu sei a interpretação Amilenista Porque vai tratar A prisão Como restrição Mas eu nunca vi Ninguém preso Apenas restrito Ele está impossibilitado De agir Apocalipse capítulo 20 Não calma aí Mas só Terminando o raciocínio Então você vê A revelação do reino de Cristo Sendo progressiva É essa a interpretação Para a amilenista Então ela começa No antigo testamento Vai avançando no evangelho Se desdobra No período da igreja Se acentua ainda mais No período milenial Onde se cumpre Promessas para as nações Promessa para Israel Promessa para a igreja Que só pode ser cumpridas Literalmente Se tiver um reino terreno Literal Até que ela então Chegue a sua plenitude Dos tempos Ela chegue a esse ápice Do estado eterno Onde então O reino permanece eterno O reino não termina Não termina na verdade Com mil anos Essa é a posição Então Só cuidado Não, não, não Não interpretar Tudo bem Mas olha para você ver Jameza Olha para você ver Como é que é complicado Não é uma heresia Longe de ser uma heresia Mas olha como é que é Complicado Eu mostrei para você Promessas do Antigo Testamento Que falavam sobre nações Se rendendo a Cristo Você se apegou A essa promessa Dizendo que essas Promessas sobre as nações Se rendendo a Cristo É no período milenial Só que isso É mais Ela tem uma ampliação No período milenial Mas já começou Então Mas esse é o problema Jameza Sabe por quê? Não é um problema Porque está acontecendo Mas eu queria que você me mostrasse Apocalipse capítulo 20 Que é o texto claro E objetivo Sobre o reino milenar de Cristo Nações se rendendo a Cristo Não tem isso Mas em Apocalipse 21 Mas não tem texto nenhum Na Bíblia Deixa eu só completar Não há uma única referência na Bíblia Sobre nenhuma doutrina Que traga todos os elementos Daquela doutrina Então o capítulo O capítulo 20 O capítulo 20 Não traz todos os elementos Do milênio Mas deixa eu completar então Quando o Novo Testamento Vai trazer para mim A certeza das nações Se rendidas a Cristo Por que é que o texto fala Isso em Apocalipse 21 No texto do Novo Céu E da Nova Terra Por que não fala em Apocalipse 20 É claro que O que o João está vendo Na ilha de Patmos É uma certeza De que as profecias Do Antigo Testamento Serão cumpridas Só que não No período de mil anos E sim no Estado Eterno As nações se rendendo a Cristo Eu já li aqui Para você que está nos assistindo Se cumprem Em Apocalipse 21 22 ao 26 Que é o texto do Novo Céu E da Nova Terra O Novo Testamento Jamies Realmente eu concordo plenamente Amplia a ideia do Reino de Deus Traz uma ideia progressiva Assim das doutrinas Mas percebe Como que é progressiva A doutrina do Reino Nós temos promessas Sobre o Reino No Antigo Testamento Nós temos no Novo Testamento Com a vinda de Cristo O Reino sendo estabelecido É aquilo que nós fazemos Na teologia Na escatologia O já E ainda não Você crê nisso Não crê? Nós estamos já salvos Mas ainda não Nós estamos no Reino Mas ainda não Então quando Mateus 4 Jesus diz Chega e vem Dizendo É chegado o Reino dos Céus Mateus 3 2 João Batista prega É chegado o Reino dos Céus Lucas 17 20 Jesus diz O Reino dos Céus Não está Não vem com visível aparência Mas está entre vós João 18 36 Jesus diz O Reino O meu Reino Não é deste mundo Então você vê que existe Promessas no Antigo Testamento Para o Reino Você vê o início do Reino Com a vinda de Cristo Você vê a completude do Reino Atos 2 29 Com a ressurreição de Cristo E você tem a totalidade deste Reino Quando? No Novo Céu Na Nova Terra Olha para você ver É progressivo É progressivo Você me falou Eu tenho que fazer um intervalo Ah tá beleza Se você quiser concluir Não, não Pode ir para o intervalo Pode concluir Então tá bom Maravilha Você me falou De um terceiro templo Olha para você ver Isso é interpretativo Não existe texto na Bíblia Dizendo que vai construir Um terceiro templo Não existe esse texto Existe alguma possibilidade De interpretação Eu coloquei como provável É, não, concordo Você falou isso Eu só estou dizendo assim Não tem texto Por quê? Porque os textos Que dizem a respeito disso Dizem Ah, o homem da iniquidade Vai se assentar no lugar Que se chama Deus Vai tudo contra Deus E etc, etc Quem é templo No Novo Testamento? Quem Paulo diz Nas suas cartas aos coríntios Que é templo? É uma parede? É a pessoa É o coração Ele está alegorizando Paulo alegorizou Paulo disse que a igreja é o templo Ele fez uma aplicação Mas Paulo disse que a igreja é o templo Mas é outra coisa que eu queria falar Por exemplo Ezequiel 4048 Ezequiel 4048 Seria o checkmate no amilenismo Porque ali tem um templo Que parece que realmente seria construído E de fato Eu não sei interpretar Ezequiel 4048 Em todos os versículos Não tenho essa capacidade Só que nós chegamos Em vários textos De Ezequiel 4048 Com ipsis literis Repetidos Frases repetidas Aonde, meu Deus do céu? Em Apocalipse 21 e 22 E eu posso mostrar pra vocês No próximo bloco Bom, vamos virar A gente vai pro intervalo E a gente volta já já Fica com a gente Aqui você sempre está crescendo na fé Vai Você pode ouvir a Musical FM Onde e quando quiser Entre agora na loja de aplicativos Do seu celular E baixe o nosso Tem sempre novidades E o melhor conteúdo Da sua Musical FM Pra você ouvir em qualquer lugar Do Brasil e do mundo A qualquer hora Disponível para Android e iOS Musical FM 105.7 Mais unidade cristã Você conhece o canal Da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer Lá você encontra O melhor conteúdo Para crescer na fé E no conhecimento Da palavra de Deus Os nossos programas De debates Além de entrevistas Testemunhos E conversas Que vão acrescentar Muito a sua vida espiritual Acesse Youtube.com Barra Musical FM 105.7 Inscreva-se E acione o sininho Pra não perder Nenhum conteúdo Do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM Ouça também Pelo nosso site www.fmmusical.com.br 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 Vocês pediram e a Faculdade Bethesda Atendeu Vai acontecer o primeiro curso de escatologia pós-tribulacionista Ao vivo Durante três semanas Não, durante três meses Serão doze semanas Curso ao vivo Ministrado por mim As noites de segundas-feiras Às vinte horas É cem por cento online Você pode acompanhar De qualquer lugar Transmitido pela nossa Plataforma de cursos E se você não puder acompanhar No ao vivo Por conta de algum compromisso Fica gravado E disponível pra você Agora As molezas Dessa primeira turma As molezas Da primeira turma Moleza número um Primeiro acompanhar ao vivo As outras turmas Verão esse curso Já na edição gravada A segunda moleza É que dentro Obrigado Thaís Você vai acompanhar ao vivo E você vai Ter a possibilidade De fazer perguntas Com possibilidade De fazer perguntas Tá E ter as respostas No final Da aula A terceira moleza Que você vai participar De um grupo Fechado No WhatsApp Comigo Durante a semana A gente vai bater papo Sobre escatologia Tirando as suas dúvidas Tá Então todas essas molezas Pertencem somente A primeira turma E a última moleza Claro Tem a ver com Última não Penúltima Tem mais uma aqui Tem a ver com o preço O valor desse projeto É 720 Para 3 meses Isso dá 3 meses De 200 e pouco 240 3 de 240 Tá Esquece Você vai pagar 180 reais Então de 720 Por 540 Isso você pode parcelar Em 3 vezes No cartão Na moleza E a última moleza Que eu tô falando aqui É que Fez a inscrição Você ganhou acesso Ao curso De escatologia Pré-tribulacionista Ministrado pelo Pastor Juliano Fraga Então Se você tem interesse É só chamar O WhatsApp é 9907-6844 Olha aí no calendário Olha aí na hora No relógio No calendário Começa dia 10 Do próximo mês Falta quase um mês Para começar Então você é meu convidado Você é minha convidada Venha estudar Escatologia Do ponto de vista Pós-tribulacionista O Rafa Tem um banner aí Da escatologia Se tiver Não tem Acho que foi Não chegou aí Para você Mas Eu queria ler aqui Os tópicos Mas parece que não tem Então Se você tem interesse De 720 3 de 240 Você paga 3 de 180 reais Apenas 180 reais Para fazer a inscrição Basta me chamar No WhatsApp Com a hashtag Escatologia Então coloca teu nome Tracinho Escatologia E manda aqui No meu WhatsApp 0 operadora Sempre novidades E o melhor conteúdo Da sua Musical FM Para você ouvir Em qualquer lugar Do Brasil E do mundo A qualquer hora Disponível para Android E IOS Musical FM Cento e cinco Ponto sete Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM Ouça também Pelo nosso site www.fmmusical.com.br Estamos de volta Com o programa Crescendo na Fé Na técnica Que o Rafael Abdaula E você pode participar Com a gente No 984 84 9988 Eu volto aqui Paramos com o pastor Mateus Volto aqui Xamai Contigo É Então veja que O que nós estamos aqui Discutindo É método de interpretação Bíblico Tudo está Pavimentado Sobre Que recurso Você utiliza Ou que metodologia Você utiliza Para a interpretação Dos textos bíblicos Eu argumentei No início Que Toda teologia bíblica Todas as profecias Em particular Do Antigo Testamento Todas elas foram Interpretadas Literalmente Acontecendo Literalmente Volta de Cristo Vai ser literal A morte de Cristo Foi literal Enfim Tudo que está Profetizado Desde A nação de Israel É A Terra Santa Tudo isso Foi profetizado Literalmente Então nós Coerentemente Respeitamos Esse método De ponta De ponta a ponta Ou seja Vamos interpretar Então todas as escrituras Todo o texto bíblico Literalmente Obviamente Respeitando símbolos Alegorias Mas com aplicação literal No sentido literal Está aí dentro Sempre que possível Sempre que possível Literal Mas todas as doutrinas bíblicas Todas as aplicações proféticas Foram literais Se cumpriram literalmente O que está por ocorrer Se cumprirá literalmente também Esse é um método Entendo Que é coerente Com todas as escrituras Não dá pra gente Ficar pensando Por que Por que de tanta Interpretação sobre o milênio Por causa do método Alegórico Curiosamente O método alegórico A milenista Começa Com um herege Ticonium É o primeiro É um monge docetista Que já negava A realidade Do corpo de Cristo A materialidade Do corpo de Cristo Veja que interessante Mateus O docetismo Era uma seita Primitiva Que negava O corpo Literal de Cristo Veja Ticonium Parece que parte desse Talvez desse insight E começa a fazer Um estudo Do apocalipse E aplica Ao apocalipse Um método Alegórico Vitorino Depois Que é um pai Herege da igreja Também Contemporâneo A Ticonium Faz Aproveita as ideias De Ticonium E ela Finalmente É absolvida Por Agostinho Por que? A perseguição Do império romano Já havia cessado Com Constantino O papa Tinha sido colocado Como cabeça Da igreja Foi um prato cheio Para Agostinho Olhar Então o fim Das perseguições Como o fim Da grande tribulação E o início Do reino De Cristo Do milênio Que seria Esse governo Alegórico De Cristo Na terra Representado Pela igreja Então a origem Do amilenismo Que se apropria Do método Alegórico Não é muito boa E ela E ela É hoje A interpretação Católica Então se você Ligar agora Lá no Vaticano E perguntar Para o papa Qual que é a visão Dele do milênio É a milenista É uma visão Milenista Alegórica Que é o governo Da igreja Essa era Da igreja Que o papa É o chefe E comanda É Essa Esse período Essa era Correto E nem os reformadores Tiveram Tempo Ou coragem De romper Com essa metodologia Que foi nefasta Para a interpretação Bíblica Permitiu a igreja Fazer muitas Estripulias Exegéticas Interpretativas E Tanto que Os reformadores Não aprofundaram Escatologia Embora Repito A patrística Era pré-milenista Os reformadores Dão continuidade Ao método Alegórico De Agostinho Tanto que Calvino E por isso O respeito Em várias questões Ele não ousou Comentar Apocalipse Fez comentário De todos os livros Da bíblia Dos 65 livros Da bíblia Apocalipse Ele não ousou Comentar Entendendo que Não era para o seu Tempo ainda Então não desenvolveu A escatologia Então essa herança Teológica sua Ela não tem Uma boa origem Ela não foi disputada Ao longo da igreja Nem na Idade média Nem na reforma Protestante Vindo só agora Ser Mas a herança Do Calvino É amilenista É A herança Eu digo assim Ele não ousou Nem comentar O livro de Apocalipse É amilenista Calvinista é Mas Calvino Ele não ousa Interpretar Apocalipse Pelo método Alegórico De Agostinho Então esse é um problema Então quando você Você vê todas as passagens Bíblicas que eu te dei Com textos literais Você fala Não isso é espiritual Isso se aplica na igreja Tem aplicações Como eu disse Há várias passagens No antigo testamento Que tem uma dupla Interpretação Que se aplica a igreja Mas você não pode Negar a literalidade Vamos lá Irmão Você citou aí Ticônio 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 Eu não citei Ninguém desses Você está dizendo Que a minha origem É desses homens Porque a origem E a linha E a história da igreja Te aponta para isso Tudo bem Você está me conhecendo hoje E é isso mesmo Que você tem que fazer Mas por exemplo Você também é dispensacionalista Não é isso? Você criei um arrebatamento secreto Isso como teologia Também é novo Não é oriundo Do pré-milenismo histórico Então essa questão De tempo Em que Alguma doutrina Chegou Vai te complicar Também lá No seu arrebatamento Mas eu não defendi A questão do tempo Tudo bem A validade de uma doutrina Pelo tempo Mas eu não coloquei Isso no meu argumento Não, você colocou O argumento de homens Que vieram Depois do pré-milenismo histórico Eu disse que a doutrina Não foi trabalhada E chamou até de heresia Algumas ideias Amilenistas e etc Mas perceba A sua ideia De um dispensacionalismo Eu disse que é a origem Do método O alegórico Não, tudo bem Tudo bem Faz igual eu estou anotando Aqui Aí eu vou Tá? Então o dispensacionalismo E o arrebatamento de sequer também É bem recente Como doutrina Apesar de a gente falar Que no século 4 Já falavam sobre isso aí Mas como doutrina Bíblia de estudo Scofield etc Chegou recentemente Totalmente complica Não sigo Ticone Não sigo Papa Não sigo esses homens aí Eu sigo a escritura E tanto é que eu não estou Te mostrando A interpretação De um milênio simbólico E um cumprimento No novo salão Na nova terra Por Ticone Por Papa Eu estou te mostrando Contextos bíblicos Que Apocalipse 21 e 22 Literalmente E textualmente São cumprimentos Das profecias do Antigo Testamento Eu estou te mostrando textos E eu queria Mas você está mostrando texto Interpretando alegoricamente Como é que eu vou interpretar Mas lógico que você tem que mostrar texto Só faltava Mas vamos lá Zacarias 14 Jamais haverá maldição Aí eu digo assim Quando é que jamais haverá maldição Deixa eu procurar na Bíblia Aí eu leio lá em Apocalipse 21 Aqui no novo salão Na nova terra Jamais haverá maldição Se isso não for A forma literal De interpretar Eu já não sei O que é mais a forma Mais literal de interpretar Outra coisa Outra coisa que você falou comigo Existe Você pode interpretar O Apocalipse por exemplo De forma preterista De forma futurista Que eu acho que a maioria Vai ser a sua visão De forma futurista Eu entendo o Apocalipse Eu não entendo De forma idealista Eu não pego isso aqui E falo assim Ah isso aqui é uma ideia Isso aqui é um pensamento Qual que é o seu método Interpretativo de Apocalipse Olha pra você ver Agora eu acho que o Jami Essa vai me crucificar Preterismo e futurismo Juntos Juntos Onde é que está na Bíblia Que eu não posso juntar os dois Pra quem que João escreveu isso aqui Éfeso Esmirna Pérgamo te atira Sartes Fala Deus Se não fizer sentido Pra igreja da Ásia Menor Lá no final do primeiro século Não tem sentido o Apocalipse Agora Tudo se cumpriu A besta do mar É só Roma A grande meretriz É só o sistema luxurioso Contra o povo de Deus Que influencia a Roma Claro que não Cristo já veio em Apocalipse 19 Com o cabelo branco como a neve Com seus olhos como chama de fogo Da sua espada Da sua boca já saiu uma espada afiada Claro que não Então é E é literal? Claro que não é literal A segunda vinda de Cristo é literal Mas você aguarda um Cristo E o simbolismo aí? Você A Da boca de Deus Cavalo, boca Sai de espada Não, da boca de Deus sai uma espada Não, isso é literal ou simbólico pra você? Isso é um símbolo Um símbolo Então, exatamente Mas olha pra você Que simboliza uma realidade Sim Por isso que eu tô te falando que eu não sou idealista Por isso que a nossa defesa aqui é se o milênio é literal ou não Então, aí eu queria Ele tem que trazer todas as implicações Olha pra você, veja, Merson Eu não sou idealista Idealista lê o texto e fala assim Ah, isso aqui pode fazer isso Não, eu sou alguém que lê a Bíblia Que lê o Apocalipse Respeitando a sua literatura apocalíptica Que no período de 400 anos Mais de 30 apocalipses Mais de 30 literaturas apocalípticas foram mostradas Por exemplo, Daniel 2 e Daniel 7 É uma literatura apocalíptica O reino Os reinos dessa terra é uma estátua Mas Daniel 2 foi mostrado como estátua O reino dessa terra O reino literal Então, é o que eu tô dizendo O símbolo simboliza uma realidade Eu concordo com isso O símbolo traz uma realidade Mil anos representam uma realidade Uma literalidade Uma realidade de um reino de Deus Por exemplo, Daniel 7 Os animais Os animais Impérios Se os mil anos não são literais Por que eles são apresentados como mil? Pronto, então vamos lá E na história da igreja Conquanto Eu não sei exatamente porquê Mas Sobretudo para o pré-tribulacionismo Tem uma história De que a igreja Não falava de escatologia Não sei o que lá Eu não vejo isso Eu vejo a igreja sim Falando muito de escatologia Muito, muito, muito mesmo Falando sobre a volta de Jesus E tal, tudo mais É relativamente fácil Achar nos pais da igreja Na história da igreja Relatos Obrigado Do de daqui para cá Muitos relatos A respeito da volta de Cristo E a meu ver A meu sentir Os pais da igreja Eles esperavam Um milênio literal Inclusive apostando No fato de que Fazendo um jogo Eu estou falando dos pais da igreja Fazendo um jogo de que Um dia para Deus é um mil anos Eu vou pegar por exemplo A epístola de Barnabé Faz isso com maestria Faz isso várias vezes na epístola Para Deus um dia é com mil anos Então eles vão dizer assim Então o mundo vai durar seis mil anos Porque o sétimo É o último sábado Na Bíblia tem um conceito de sábado Para o dia Para a semana Para o mês Para o mês que é a lua nova Por exemplo Para o ano Que é o sábado da terra De seis anos Você trabalha no sétimo A terra descansa De sete em sete anos Que é o jubileu Sete vezes sete Dá 49 lá e tal Então tem todo um conceito De século Mas ainda não tem Um sábado de milênio Que para ser um sábado de milênio Tem que passar esses seis mil anos Nós não estamos ainda Nesses seis mil anos Então Eu estou falando Que os pais da igreja Acreditavam Num milênio literal Que aconteceria No ápice No final de seis mil anos Então a igreja Sempre acreditou De verdade E por que que na bíblia Tem mil anos Se não é para ser entendido Literalmente Perfeito Maravilhoso a pergunta E olha a resposta Os pais da igreja Acreditavam nisso Os pais da igreja Acreditavam em um milênio sabático Mas a escritura não diz isso A escritura não promete isso O antigo testamento Desde Gênesis capítulo 3 Versículo 15 É pura escatologia Com a promessa do Messias Escatologia Com a vinda do Messias E com o derramamento Do Espírito Santo Escatologia inaugurada Com o restante Das cartas paulinas Das cartas de Pedro E com o apocalipse A escatologia futura Segundo a Pedro capítulo 3 É uma prova de que Em todo o tempo A escritura fala de escatologia Interessante que Segundo a Pedro capítulo 3 Fala sobre A segunda vinda de Cristo Para Restaurar essa terra Não diga que está demorando A segunda vinda de Cristo Porque um dia é como mil anos Mil anos é como um dia E aí o texto diz Versículo 11 Visto que todas essas coisas Hão de ser assim desfeitas Deveis ser tais como Os que vivem em santo procedimento E piedade Esperando e apressando A vinda do dia de Deus Por causa do qual Os céus incendiados Serão desfeitos E os elementos abrasados Se derreterão Nós porém Segundo a sua promessa Aguardamos o milênio Não é isso que o texto diz Nós segundo a sua promessa Esperamos novos céus E nova terra Nos quais habita a justiça Percebe? Segundo a Pedro capítulo 3 Dada a segunda vinda de Cristo O que Pedro está esperando? Novo céu e nova terra Não está esperando o milênio literal Agora O Jamierson disse No próximo bloco Eu deixo a palavra com você Jamierson Perdão a demora Mas você disse Que todas as profecias Foram interpretadas De forma literal Olha para você ver Um exemplo de que não Você disse isso ou não? Não, não disse isso Eu disse que ela tem cumprimento Literal, concordo Então beleza, concordo com você O que ele disse é que Você tem que interpretar Sempre que possível De forma literal Então perfeito Mas tem coisa que não dá Então concordo 100% Mas um Deixa para ele É, acho que está bom Então vai, então vai Então vai Então voltando Veja aqui a coerência Do texto de Apocalipse O pastor César até adiantou E colocou na mesa Um argumento que Estava na minha anotação Sobre o milênio sabático Como cumprimento então Esse pensamento Judaico Que é uma ideia dos pais da igreja E não texto bíblico Correto? É, porque texto É um perigo esse negócio Um texto bíblico Me dá um texto bíblico Aí você vai Procurar um texto bíblico Para responder Não, é você querer um texto bíblico Literal do jeito que você quer Mas você quer tudo literal Você entendeu? Não, é literal Mas você não tem um texto bíblico Sobre trindade Concordo E aí você compromete a doutrina Então assim Olhar para o capítulo 20 E não ver lá Todas as características do milênio Não é honesto Dragão, dragão é literal Apocalipse 20 Corrente é literal Chave é literal Não, não vamos entrar nesse mérito Porque eu respeito os simbolismos Nenhum pré-milenista Nega simbolismo No livro de Apocalipse Ele está repleto Espera aí Ele está repleto de símbolos Agora O reino é milenial E o reino é literal Que é o tema do debate Por exemplo Uma prova que está No próprio texto bíblico Fala Inclusive gostaria até De te perguntar A grande tribulação Você crê na grande tribulação Com certeza E ela ocorre em que período Desse milênio Não, na verdade é o seguinte Aí é que está Em Apocalipse capítulo 20 Do 7 ao 10 Nós temos Satanás Sendo solto de sua prisão E a questão é O maior O maior A maior mentira Feita a uma milenista É que Satanás está preso Então como é que ele está preso Ele age, etc O texto não diz que Satanás Está preso sem poder agir Eu vou resumir tua resposta A resposta milenista Seria a seguinte A grande tribulação É no final Quando Satanás é solto No final do milênio Isso, mas a prisão Mas a prisão de Satanás É para não Aqui ó Para que não mais enganasse as ações Ponto final Acabou Não, é Só isso Tem muita coisa Que a prisão de Satanás Se refere Mas no texto Só está dizendo isso Mas muita outra coisa É que a Bíblia Não é só esse versículo Ela tem outros textos Olha que coisa maravilhosa Então por exemplo Mas a interpretação milenista É incoerente Porque ela vai colocar Essa grande tribulação No final do milênio Quando Satanás é solto Para que então haja Isso, etc Só que o texto está dizendo Que os mártires da grande tribulação Eles reinaram com Cristo Por mil anos É fato Então ou seja Se os mártires Então vai ter dois mil anos Dois mil milênios Não, dois milênios Porque termina o milênio Termina o milênio Com a soltura de Satanás A grande tribulação acontece Perfeito E aí os mártires da grande tribulação Reinam mais mil anos Entendi, entendi Faz sentido na sua visão mesmo Eu concordo com você Não, não é que faz sentido O texto está dizendo Mas eu posso falar Mas eu posso falar Apocalipse 20 Mostra Que quem está reinando com Cristo Que são aqueles responsáveis Pela primeira ressurreição Do versículo 5 de Apocalipse 20 São as almas dos decapitados Só que agora Não é só eles Deixa eu Olha pra você ver o texto Quem são esses mártires? Da grande tribulação Apocalipse 7,14 Eles vieram da grande tribulação Isso, mas não só Então pra você A grande tribulação nem começou? Isso, eu concordo Como eles conseguiram vir da grande tribulação? É isso que eu estou tentando responder É isso que eu estou tentando responder O texto de Apocalipse 20 E o texto de Apocalipse 4 Não mostra pra nós Que o reino de Cristo É feito apenas com os mártires Da grande tribulação Esse é o ponto Olha o versículo 4 Vi também tronos E nestes se sentaram aqueles Os quais foi dada a autoridade De julgar 1 Coríntios capítulo 6 Diz que quem vai julgar o mundo Mas esquece ele Fala dos mártires Mas ele vai responder Vai chegar lá Eu tenho que responder Agora o texto diz Vi ainda as almas dos decapitados Por causa do testemunho de Jesus Aqui em Apocalipse 20 Não diz Aqui são os mártires São os mártires Mas não diz Por causa dos mártires da grande tribulação Diz por causa dos mártires Dos testemunhos de Jesus O que Jesus Não Continua lendo Continua lendo Nem como por causa da palavra de Deus Tantos quanto não adoraram a besta Nem tampouco a sua imagem A besta está Onde que está a besta? Irmãos Eu concordo Que esses mártires aqui São da grande tribulação Mas não apenas eles Aí eu quero responder Não, mas não tem problema Deixa eu responder Pode ser mais Não tem problema Mas a pergunta Talvez você não tenha entendido a pergunta Não, eu entendi A pergunta é o seguinte Se a grande tribulação Que você crê Só vai acontecer No fim do milênio Quando Satanás for solto Quem são esses que estão minando? Esse texto aqui Satanás ainda não foi solto E já tem mártir Que durante a grande tribulação Onde tem besta Falso profeta Marca da besta Marca da besta Esse pessoal Não aceitou a marca da besta Que acontece só na grande tribulação Então você ainda não chegou E eles vão reinar com Cristo Por mil anos E como é que fica? Não, eu entendi É só que mil anos já passou Eu entendi Então se você entender Eu responde Olha, presta atenção na minha resposta Apocalipse 24 Mostra que existem pessoas Que estão com tronos no céu Aqueles que deram Deus deu a eles Autoridade de julgar Vi também As almas dos decapitados Por causa da besta Que não negaram o nome de Cristo Perfeito Agora pode 24, isso 20 versículo 4 Ah, ok, ok Não que eu entendi Você fala 24 Não, não 24 Então olha pra você ver Quem tá reinando com Cristo Os que tem autoridade de julgar E as almas dos decapitados Agora que vem a resposta Que vocês me barraram Olha pra você ver Aqui em Apocalipse 20 Mostra de fato Pessoas sendo perseguidas E decapitadas Por causa da besta Grande tribulação Mas olha Atos capítulo 1 Versículo 8 E vocês serão quem? Meus? Mártires Por causa da pregação do evangelho Na Judéia, Samaria Mas lá não tem besta Calma Não Não tem besta Eu sei Eu tô mostrando pra vocês Que a história da igreja É uma história de decapitação De mártires A história de mártires Mas ninguém tá negando isso até hoje Isso E eu tô mostrando pra vocês Que quem está reinando com Cristo São os que foram assassinados Por todo o tempo Aqueles que serão assassinados Na grande tribulação Os que tem autoridade de julgar Mas o problema permanece Apocalipse 4 4 Acho que você não entendeu a pergunta Eu entendi Olha, eu vou ler pra você, pastor Eu entendi Isso aqui é uma criptonita Contra o milanismo Entre outros métodos de interpretação Considerar todos os elementos De uma passagem profética Como um cumprimento literal Aqui está um problema Dentro da própria passagem O restante dos mortos Não reviveram Até que se completasse Os mil anos E esta é a primeira ressurreição Bem-aventurado aquele Não, acho que Bem-aventurado santo Aquele que tem parte Na primeira ressurreição É E eles É isso É isso, tá aqui Serão sacerdotes de Deus E de Cristo E reinarão com ele mil anos Então o texto está dizendo Literalmente Que Como resultado Da grande tribulação Claro que tem outras Testemunhas de Cristo Mas Como resultado Da grande tribulação Haverá mártires Que não aceitaram o nome O governo do anticristo A marca da besta E eles começam A reinar com Cristo Mil anos Então esses mil anos Ele aparece no texto De Apocalipse 20 Falando de início Falando de final Por isso que a gente olha Para esse número De forma literal Porque ele acontece A partir de um momento E ele termina A partir de um momento Com um evento Que é a soltura De Satanás Então assim E esse reino Dos mártires Acontece durante os mil anos Então Ah Você não vai ter resposta Tenho Desculpa Mas Não, mas eu posso te responder Mas primeiro Tem gente reinando com Cristo Agora no céu Tem gente ou não Os 24 anciãos Estão lá Com 24 tronos Concordo perfeitamente Porque a grande tubulação Ainda nem chegou Fato Beleza Não decapitados Por causa da marca da besta Isso Eu estou dizendo para vocês Que quem reina com Cristo Os que tiveram autoridade de julgar Os que morreram Os cristãos que morreram Estão com Cristo agora Quem reina com Cristo Os que foram assassinados Em todo o tempo da história Quem reina com Cristo Os mártires da grande tubulação Essa é a resposta Agora Apocalipse capítulo 20 Versículo 5 Eu concordo com você Que é o texto mais difícil Para o amilenismo Peraí Eu vou fazer uma virada E a gente vai continuar Só pelas redes sociais Só pelo Youtube Então entra aí No meu canal César Cavalcante Ou no canal Musical FM 105.7 Para você continuar Para ver o desdobramento Desse debate Então Musical FM 105.7 E também César Cavalcante No Youtube Se você está acompanhando Pela rádio Entra no Youtube aí Continua com a gente E para você Seguir até o final Com a gente Vira aí E a gente volta Em definitivo Só pelo Youtube Vai Daqui a pouco Tem mais debates Na Musical FM A Musical FM Tem uma história Dedicada A promover A unidade Da Igreja de Cristo E muitas igrejas Fazem parte Dessa história Afinal São mais de 20 anos Levando a sério A pregação Da Palavra de Deus Faça parte Dessa história Sua igreja Ou Ministério Podem ter um programa Na Musical E abençoar Muitas vidas Entre em contato Com o Departamento Comercial Ligando para 11 4210 3061 11 4210 3061 Musical FM Mais unidade cristã ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo Também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM Uma emissora da rede LC de mídia Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Estamos de volta em definitivo Agora pelos canais aqui do YouTube E quero falar com você Que quer estudar escatologia Pós-tribulacionista Ao vivo São três meses Todas as noites Segundas-feiras Às oito da noite Eu serei o professor Se você quer saber mais Manda teu nome Tracinho escatologia Pra cá WhatsApp é 9907-6844 9907-6844 0119 907-6844 Vamos lá O Chamai fez uma pergunta clara Sobre Quando é que Se o milênio Já está Se nós já estamos no milênio Como é que Satanás vai ser solto E Como foi a pergunta? Se a grande tribulação Ocorre no final do milênio Por ocasião da soltura de Satanás E esse Período chamado de grande tribulação De onde surgem mártires Que não aceitaram a marca da vez Logo não são mártires Da história da igreja Mas diz que esses mártires Reinam com Cristo mil anos Só que o mil ano já acabou Perfeito Entendi E eu respondi isso Eu respondi que existem Existe um tipo de pessoa Que está reinando com Cristo Os cristãos que morreram Ponto Quem são esses cristãos? Os que tiveram autoridade de julgar Está lá Apocalipse capítulo 20 Versículo 4 Atos 1 capítulo 8 Os mártires da história da igreja Principalmente os discípulos Na fala de Jesus Os que foram decapitados Por causa do evangelho Na grande tribulação São esses Mas ainda não chegou A grande tribulação Não Fato Mas eles vão chegar lá Na grande tribulação Quando eles morrerem Eles sobem aos céus E quando subirem aos céus Estarão reinando Participando deste reinado Vamos dizer que Satanás é solto hoje Vamos lá Pode deixar claro Vamos dizer que Satanás É solto hoje E o Jamierson Foi um decapitado Durante o período tribulacional Ele não vai estar aqui Não porque eu fui arrebatado antes Ele não vai estar aqui Ele não vai estar aqui Eu te peguei Ele não vai estar aqui Não, eu te peguei Não, eu sou pré, né? Então, mas se o Jamierson Foi decapitado Porque não recebeu O sinal da besta Então ele ressuscita E reina com Cristo Por mil anos Mas se Satanás For solto hoje Então começa outro milênio Só que ele é solto Depois dos mil anos Quando os mil anos Se acabaram Eu entendi perfeitamente A resposta A pergunta Só que a resposta é essa O período de mil anos Não é um período literal Então quando fala Que os crentes Estão reinando com Cristo As almas dos decapitados Estão reinando com Cristo Quer dizer que eles estão Fazendo parte deste reino Agora olha pra você ver Como é que a pergunta Pode virar pra você também Jamierson Porque você acredita Num pré-milenismo Então você acredita Que Cristo vem em glória Ressuscita os justos Correto? Ressuscita os justos E leva esses justos Com o corpo glorificado Pro milênio Correto? Só que o texto Não diz isso Jamierson O texto diz que As almas dos decapitados É que estão reinando Aí olha a conclusão Já quer falar A alma dos decapitados É que estão reinando Não é pessoa Ressuscitada com o seu corpo Mas aí vem o versículo 5 E aí eu concordo com você O versículo 5 É difícil demais Pra um milenismo Pra um milenista Só que olha o texto Já ficou claro Que o capítulo 20 Versículo 4 Mostra almas dos decapitados Reinando Não são pessoas com corpo Almas dos decapitados Mas aí vem o 5 Os restantes dos mortos Não reviveram Até que se completassem Os mil anos Esta é a primeira ressurreição Então o pré-milenismo Encontra a base aqui Pra não ser Nada de heresia Nem nada Sim uma linha de interpretação Tá Mas a pergunta é Essa primeira ressurreição Diz respeito a quê? Diz respeito As restantes dos mortos Que não reviveram? É claro que não Então diz respeito Aos que estão Reinando com Cristo Os mil anos E viveram E reinaram com Cristo Os mil anos Esta é a primeira ressurreição A pergunta que eu faço Pra você é Se as almas dos decapitados Estão reinando com Cristo Primeiro não É corpo Então essa ressurreição Não pode ser tomada pra nós De forma literal E eu não estou dizendo Que é o novo nascimento Eu estou dizendo De um dos significados Da palavra ressurreição Que é subir Levantar Essas Esses que morreram Que estão mortos Com as almas dos decapitados Reinando com Cristo Subiram para o céu Esse é o início Da benesse Da eternidade O texto diz Viveram e reinaram Essa palavra Viveram aqui É a mesma palavra Que Jesus usa em Lucas 20, 38 Pra falar que Abraão Isaac e Jacó Estão vivos E eles não estão vivos Terrenalmente Fisicamente falando Mas eles estão vivos aonde? No reino de Cristo No céu Esse é um outro abacaxi Pra você resolver Porque olha como que o método Alegórico Acaba trazendo consequências Teológicas Que aí acho Até graves Tá? Por exemplo Eu não sei É que você assim Procura não tá tão alinhado Vamos dizer Essa tradição A milenista Com certeza Você quer transitar Entre o Quero transitar Eu quero transitar De Gênesis A Apocalipse Escritura Sagrada Isso é um problema também Porque parece que só você Então tem Base bíblica Lógico que não Então todo mundo Tá procurando base bíblica Então o que a gente Tem que entender É assim Se há ou não Duas Ressurreições E o amilenismo Nega Primeira e segunda Ressurreição É porque tem texto Que mostra Um dia só pra ressurrecitar Ok Mas um dia Não é um evento só Não é literal? Não No sentido de um dia Não João 640 Vou ressuscitar no último dia É literal ou simbólico? Não Último dia é um tempo Não é um dia de 24 horas Simbólico Mas obviamente Pelo contexto Você tem que interpretar É como eu admitir O dragão por exemplo Simbólico Nem todas as profecias Então mas deixa eu Raciocínio O que a bíblia ensina Que a segunda ressurreição Que é só para a condenação eterna Acontece depois desse período milenial Depois do período milenial Então antes do milênio Acontece a primeira ressurreição O amilenismo Se ele não tem O milênio literal Ele vai ter que juntar As duas ressurreições Inclusive Você vai ler E encontrar a milenista Defendendo uma só ressurreição Não há a primeira e segunda O que é um outro problema teológico Porque o ensino As escrituras Dividem Duas ressurreições A primeira para a vida eterna A segunda Para a condenação eterna João 5, 28 e 29 Jesus disse Não vos maravilieis disto Porque vem a hora Em que todos Os que se acham no túmulo Ouvirão a sua voz E sairão Os que tiverem feito o bem Para a ressurreição da vida Os que tiverem praticado o mal Para a ressurreição do juízo Agora leia o 24 Não leia o 24 Leia o 24 É verdade É verdade Eu digo É verdade É verdade Eu digo Quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra em juízo Mas passou da morte Então tem um grupo Que não entra em juízo É claro O grupo da primeira ressurreição Não Jami Agora o grupo da segunda ressurreição Enfrentará O juízo 24 Não é isso Você está ignorando Não está assim Não sabe por que Jami Porque aqui está mostrando para nós A certeza da nossa salvação Que você vai discordar Quem é salvo Não entra em juízo Isso é uma certeza Que juízo é esse? Juízo final O juízo final Pois é irmão Ele não entra no juízo final Porque ele está separado É lógico O nome dele está escrito No livro da vida Ele não vai ser julgado Pelo livro das obras O nome dele está escrito No livro da vida Ele não entra em juízo Isso é uma certeza De que você pode garantir A sua salvação Agora olha João 6,40 João 6,40 De fato a vontade do meu pai É que todo o homem Que vira o filho E nele crê Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei No último dia Então para o último dia De uma pré-milenista Tem uma diferença aí De mil anos João 6,44 Ninguém pode virar a mim Se o pai Que me enviou Não o trouxer E eu o ressuscitarei No último dia João 6,53,54 Mostra um dia de ressurreição João 11,23,24 Um dia de ressurreição Atos 24,14,15 Um dia de ressurreição Daniel Você está lendo esse dia Como um dia cronológico De 24 horas? É o dia que Deus preparou Para julgar o mundo Atos 17,31 Mas é um dia É um dia de 24 horas? É um dia A Bíblia diz que é um dia Você que está simbolizando o dia Você que tem que me responder O dia é de mil anos? Se você não acha Que eu posso concordar Que um dia é 24 horas Você está falando que é mil anos? Agora uma outra questão Para a gente ir encerrando aqui Satanás preso Durante mil anos O senhor quer que Satanás está preso agora? Sem dúvida Quando é que começou o milênio? Sem dúvida nenhuma Olha para você É aí que a gente entra Apocalipse 20 Então quando é que começou o milênio? Dada a ressurreição de Cristo Dada a ressurreição Dada a primeira vinda de Cristo Na verdade Corrigi A primeira vinda de Cristo E a sua confirmação Dada a sua ressurreição E a sanção Mas se Satanás está preso O que você faz Com as manifestações satânicas na Bíblia? E o que você faz? Não Aí é que está Então deixa eu responder isso aqui Porque isso aqui Eu acho que é a maior mentira Essa é uma outra criptonita Não Essa é a coisa mais fácil do milenismo Eu concordo que o versículo 5 do capítulo 20 É difícil para milenismo Eu concordo Mas a prisão de Satanás é a coisa mais fácil É mamão com açúcar Olha para você ver O que o texto diz sobre a prisão de Satanás? Esse é o ponto Vamos lá Então vi descer do céu Um anjo que tinha a mão na chave A chave na mão Símbolo Do abismo E uma grande corrente Símbolo Ele segurou o dragão Símbolo A antiga serpente que é o diabo Satanás E o prendeu por mil anos Lançou no abismo Fechou e possui sobre ele Agora entra o motivo da prisão de Satanás O que é que Satanás não pode fazer? Para que não mais enganasse as nações Para que se completem Até que se completem os mil anos A prisão de Satanás É um termo simbólico Que simboliza uma realidade Qual a realidade? Satanás não pode impedir as nações De ouvir o evangelho Isaías capítulo 60 versículo 2 A Bíblia diz que Antes do Messias As nações estavam em trevas Mas agora brilhou grande luz Se Satanás está agindo nesse mundo Ele está mesmo Ele impediu Paulo de ir para Macedônia Ele está ao nosso derredor Ele faz tudo isso Porque a prisão de Satanás Só significa que ele não pode mais impedir as nações E a pergunta que eu faço Não pode impedir como assim? Impedir o avanço do evangelho às nações É só isso O texto que diz aqui Não sou eu que estou dizendo Lançou no abismo E fechou e possuiu sobre ele Para que não mais enganasse as nações Mas lá não fala sobre impedir o evangelho Não Não mais enganasse as nações Não enganar as nações Mas o que diabo faz é isso É trazer a escolha Até hoje Mas o texto está dizendo que não E a pergunta que eu faço é Satanás faz, não faz? Mas aí vocês precisam me responder A grande comissão logrou êxito ou não? Não A grande comissão não cresceu Você está aqui no Brasil Porque você é um alvo da grande comissão Ah, então eu vou te dar dados Não, mas deixa eu te dar um dado Deixa eu te dar um dado Que antes da grande comissão Atos capítulo 1 Promessa Do Espírito Santo Atos capítulo 2 Chegou o Espírito Santo nos discípulos Atos 8 O evangelho está em Samaria Atos 10 O evangelho está em Cesareia Atos 13 O evangelho está na Galácia Atos 16 O evangelho está na Macedônia Atos 18 Está na Caia Atos 19 Está na Ásia Menor Atos 28 O evangelho chega em Roma Possivelmente por Paulo ou por outro Na Europa A Europa é evangelizada Estados Unidos é evangelizada Hoje nós estamos aqui Motivo Qual motivo? A grande comissão se alastrou pelo mundo A grande comissão foi vitoriosa Eu vou te dar um dado Pastor Hoje nós vivemos num planeta Com 7 bilhões de pessoas Passados Dos quais 2 bilhões Falei isso ontem Dos quais 2 bilhões São considerados cristãos Dos cristãos Menos de 1 bilhão É considerado cristão evangélico O restante Mais de 1 bilhão São cristãos nominais Católicos Adeptos e seitas E assim por diante Ou seja Nós temos menos De 1 bilhão De chamados cristãos evangélicos Evangélicos Calma aí Calma aí Então veja Quantos percentuais Dá isso da população mundial E nós temos 4 bilhões De pessoas Que o evangelho Nunca foi alcançado Há mais de 4 mil línguas Que a bíblia não foi traduzida A chamada Que nem esse termo Nem é mais usual Nos dias de hoje Nem misciologia A chamada janela 1040 Ou melhor dizendo Os povos não alcançados Então assim Que satanás preso É esse Se o evangelho Não chegou Você tem Ainda em mais De 70% Dos povos mundiais Nem na tradução de línguas Qual era o número Dos convertidos Se satanás Como o Pedro fala Que ele está Ao nosso derredor Se satanás preso Ele impede o evangelho Em mais de 50% Da população mundial Ele possui pessoas Ele deprava a humanidade Paulo vai dizer isso Então Que raio de prisão é Para não enganar as nações Porque o evangelho está crescendo O reino de Deus É como um grão de mostarda Vai crescendo Vai crescendo Agora olha Você está quase um pós-milenismo De hipótese alguma Falando quase como um pós O pós O que eu aguardo é a apostasia O pós-milenismo Chegou a esse É um avanço do milenismo Porque ele vai interpretar Que o mundo vai melhorando O evangelho vai chegando Em todas as nações E aí se dará o reino milenial Fala aí Matheus Em hipótese alguma Eu concordo com o pós-milenismo Em hipótese alguma Eu não disse que o mundo vai melhorar Eu disse o que a escritura disse Mateus 24, 14 E será pregado o evangelho do reino Por todo mundo Para testemunho A todas as nações Então virá o fim Eu não estou dizendo De uma melhora no mundo Eu estou dizendo Da pregação em todo mundo Essa é uma promessa Da segunda vinda de Cristo Enquanto o evangelho Não chegar a todas as nações Cristo não vem Então a grande comissão Vai chegar até a segunda vinda de Cristo É um problema do pós Como lidar com textos claros Como por exemplo Sei lá Primeiro Timóteo 4 O espírito afirma Que nos últimos tempos Apostatarão alguns da fé Por obedecerem Espíritos enganadores Ensinos de demônios Apostasia né O espírito da apostasia Exatamente Ou Coríntios 4 4 Deus desse século Cegou o entendimento Dos incrédulos Me permita Para que não respondesse A luz do evangelho Eu posso responder Por favor Olha para você ver O texto diz em Mateus 24 Que o evangelho Chega a todas as nações Correto? Esse texto que está me mostrando Diz que Satanás Cega o entendimento Dos incrédulos Correto? Não é nação São pessoas De fato De fato E é óbvio Que os que estão mortos Nos delitos e pecados Não é como esse Nação e pessoas Não O evangelho Lá na prisão Não fala sobre nações Mateus 24 Mateus 24 O evangelho Chega a todas as nações Mateus 24 14 O evangelho Vai chegar a todas as nações O Jamierson Diz que não Mas a escritura Diz que sim Estou brincando Estou brincando Estou brincando O evangelho Chega a todas as nações Isso é um fato Agora Todos esses homens Primeiro olha o texto O texto está falando Sobre apostasia E olha o paradoxo Mas apostasia Por causa dos demônios É claro Mas olha a apostasia Satanás está enganando eles Olha o paradoxo bíblico Meu irmão Olha o que Alguém que lê a bíblia Realmente tem que concordar Ao mesmo tempo Que o evangelho avança Ao mesmo tempo Que a pregação É anunciada Nesse mesmo tempo Satanás é o príncipe desse século Mas ele está preso Ele está preso Para não impedir O avanço É só isso Não cola Qualquer outra coisa Não cola Qualquer outra coisa É um espantado Não cola Vamos para as considerações finais Vai chamar É porque não responde É um Curtira de fumaça Porque quando a bíblia Fala de prisão de demônios Fala de prisão mesmo Prendeu Está preso Judas vai falar Que há um grupo De anjos caídos Demônios Que estão em prisão Para o dia do juízo Então está preso Está preso Essa turma aí está presa Agora Satanás Anda ao nosso derredor Procurando a quem possa tragar Inclusive se o dia Não fosse encurtado O tempo Não fosse encurtado Até os eleitos Seriam confusos Enganados Apostasia Pecado As cortinas Fechadas As nações Ainda no paganismo Então assim Não dá para Dar essa interpretação Aí que é o problema Do alegorismo Porque prisão É prisão No sentido Pré-tribulacionista Pré-milenista Corrente é corrente Não Corrente é um símbolo Mas a prisão é real A chave é chave A chave é um símbolo Mas a prisão é real Ele está preso De verdade Tanto que ele está preso Que propicia o reino milenial Com a pacificação Da natureza Com a pacificação Das nações Com a prosperidade Dos povos Durante o reino milenial Conforme as profecias Que eu citei Isaías Zacarias Ezequiel Ou seja Aí você vê Sentido o cumprimento Dessas profecias Num reino literal E assim Eu concluo Com uma pergunta Dos discípulos a Jesus Não deu tempo Nem de te fazer Essa pergunta Atos 1 Atos 1 Versículo 5 Quando restaurarás O reino a Israel O reino a Israel Não foi restaurado E essa Pergunta Dos discípulos Está No período Da era da igreja Que você chama De milênio E essa pergunta É quando restaurarás O reino a Israel Há uma promessa Há uma esperança Messiânica Judaica De um Reino de Israel Ser restaurado Paulo vai trabalhar Isso lá em Romanos Capítulo 11 Quando Israel Será restaurado Como nação O problema Do amilenismo É não fazer A distinção Entre Israel e igreja Quando você Não distingue Esses povos E Israel Como sentido étnico Faz todo sentido A descrição do milênio Quando você entende O protagonismo De Israel Nesse tempo do fim No reino milenial De Cristo Então É a pergunta Dos discípulos Jesus não negou Essa restauração Ele disse que o pai Vai estabelecer isso Pelo seu próprio poder Isso É Gêmeos Quero te agradecer Quem quiser te seguir Eu agradeço a participação Prazer em conhecer o pastor Matheus Tá aqui de novo contigo César Toda essa audiência maravilhosa Aí os jundiaiense Aqui tá cheio de jundiaiense Na sala aqui Manda um abraço Pra jundiaí Inclusive Meu cunhado Diz que vai Não vai me levar Mais pra Itália Se eu Não mandar um abraço Pra ele O cara tá lá em Vicenza Na Itália Te assistindo aqui Todos os dias Olha que legal Samuel Pastor Samuel Abraço Samuel Deus te abençoe Edmara Toda a família Deus abençoe a todos E aos alunos Evidentemente Do seminário Batista Livre Você veio com a camisa Da FTB Propaganda aqui Do seu seminário Olha aqui Esse aqui é o concorrente Esse é o concorrente Aprendeu aqui Aprendeu aqui É seminário Batista Livre É isso aí Qual que é o site Lá chama aí Seminariobatistalivre.com.br Aonde você aprendeu Olá Matheus São as conversões finais Aí manda ver Atos capítulo 1 Eu vou responder Jesus não respondeu E se Jesus tivesse respondido Aqui em Atos capítulo 1 O tempo Ah na segunda vinda de Cristo Se instaura o milênio literal Você teria uma base Mas você está fazendo uma doutrina Na inferência Ou no silêncio das escrituras Jesus disse Não se preocupe com o reino Se preocupe com a descida Do Espírito Santo Atos capítulo 1 A resposta é essa E nós vemos Em Lucas capítulo 2 O desespero de Simeão E o desespero de Ana Para a Consolação de Israel E não é reino A consolação de Israel É o menino Jesus Simeão pegou o menino Não pegou o reino literal E disse Agora pode despedir o menino Agora eu vi as profecias Se cumprindo Então A restauração de Israel A restauração De todas as coisas Não é milênio Começa na pessoa de Cristo E termina lá No novo céu Na nova terra Porque as profecias Que você diz sobre nações Tem amparo em Apocalipse 21 e 22 Não em Apocalipse 20 A prisão de Satanás Qualquer coisa que fugir do que o texto diz É bateria em espantalho Eu, Mateus, não estou dizendo Que Satanás não pode impedir Ele age E nós não podemos ignorar Os seus ardis Ele está ao nosso Derredor Buscando a quem possa Tragar Isso é um fato Satanás está agindo nessa terra A única coisa que ele não pode fazer É Mateus 28 18 ao 20 É Isaías 60 Versículo 2 Ele não pode impedir O avanço do evangelho E a grande comissão E o livro de atos Está aí para mostrar Que todas as províncias romanas Foram evangelizadas A Europa foi evangelizada Os Estados Unidos foram evangelizados O Brasil foi evangelizado O evangelho sim está crescendo Ao mesmo tempo Que o reino das trevas avança É um paradoxo bíblico Mas é um paradoxo Paradoxo bíblico Contexto bíblico É O Xamé O Xamé está se coçando aqui Cocei aqui Para fazer uma pergunta Porque Jesus não voltou ainda Vamos lá É o Jair ainda não Respondendo eu Jair ainda não Mateus Quem quiser te conhecer melhor Suas redes Na rádio Meu Instagram é PR Mateus Alves PR Mateus Pode me mandar lá Alguma pergunta lá Se eu souber responder E o nosso programa Posso falar? Claro É toda quarta-feira Meio-dia Amanhã tem Amanhã tem E o assunto de amanhã É se o ministro Da igreja O ministro de louvor Pode tocar ou cantar No secular Esse é o assunto Você talvez aqui de São Paulo E pelo Brasil Não vai conseguir na rádio Mas nós temos o canal no Youtube Pode falar? Pode falar O canal no Youtube É Rádio Super 100.5 FM Qual que é o horário? Toda quarta-feira Meio-dia Toda quarta-feira Meio-dia Debates teológicos lá Maravilha Maravilha Bom, ficamos por aqui Com mais esse debate Fiquem com Deus Eu volto às duas da tarde Tudo isso e muito mais A gente faz dentro do reino Se for da vontade dele Você ouviu Debates na Musical FM Dentro de alguns minutos Este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast Basta digitar Debates Musical FM E ouvir a qualquer momento Quantas vezes quiser Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android E aí